Fala galera, beleza? Aqui fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monstro Legends Brasil Galera, hoje mais uma review de outro Mítico Abissal Hoje review do Piranhaque, tá? Mítico Abissal de água e raio E pra você pegar esse bicho você tem que ter sorte lá no evento de convocação Ter sorte, ter os tiques de convocação E você tem a chance de pegar esse maravilhoso monstro Eu consegui pegar ele aqui na minha conta e hoje a gente vai fazer a review dele, testar em batalha E vamos ver se esse Mítico Abissal tá interessante ou não, tá? Tá bom? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha os amigos E faça isso tudo aí que você vai tá me ajudando demais e bora pro vídeozão de hoje, let's go com a mão Bom galera, então o Piranhaque está aqui no nível 100 na minha conta, tá? É com 14.663 de força, 340.204 de vida, 10.351 de velocidade, 180 de resistência Status bem superiores aos outros Míticos como eu já expliquei nas outras reviews que eu gravei de Mítico Abissal aí pra vocês, tá? Característica, imune à possessão, ranking 0, ranking 1, imune à possessão, imune à tontura Rank 3, imune à possessão, imune à tontura e veneno em área Começa a partida aplicando veneno a todos os inimigos, tá? É, começou meio mal, mas vamos ver os ataques, né? Talvez melhore aqui um pouquinho a parada A daca contaminada, causa dano de escuridão moderado a todos os inimigos, aplica toxina a todos os inimigos Toxina é um efeito de tortura bem interessante, causa um pouquinho de dano de natureza, né? E também aplica vulnerável no cara, né? Ele vai receber mais 50% de dano Então é um efeito legal, tá? O toxinas, esse ataque aqui é interessante De pouco em pouco, causa dano de água moderado ao inimigo Causa dano de água moderado a todos os inimigos Vai aplicar toxinas e veneno a todos os inimigos Então causa dano a um, depois a todos e depois vai aplicar toxinas e veneno a todos Ataque top pra caramba, mano Combinando toxinas com veneno vai tirar bastante vida do cara Vai tirar poder, vai aplicar vulnerável, né? Então é interessante também Isca infecciosa Remove 30% da vida total de um inimigo E aplica nanovírus no inimigo Então vai remover 30% da vida do cara E vai aplicar nanovírus, né? O nanovírus é um efeito que causa dano de metal E bloqueia novos efeitos positivos Então é um efeito interessante também, tá? Fatias tóxicas Remove 15% da vida total de todos os inimigos E aplica nanovírus e toxinas a todos os inimigos É, aplica nanovírus e toxinas Então ele tem bastante tortura, né? Tem toxinas, veneno, nanovírus São torturas legais Só o veneno que não é tão interessante Mas o resto é até interessante, tá? Só ataques interessantes O especial é águas sombrias Remover os efeitos positivos de todos os inimigos Causa dano de água moderada a todos os inimigos E aplica medo a todos os inimigos Agora nos ataques você pode fazer algumas alterações se você quiser Colocar esse aqui Remove 30% da vida total de um inimigo E cura esse mesmo em 15% Mas eu não achei tão interessante Ele remove 25% da vida total de um inimigo E aplica nanovírus Também não achei interessante Enfim, achei esses 4 os melhores ataques dele, tá? Nas relíquias ele tem espada E tem armadilha Ok Espada e armadilha Beleza, mano Então as relíquias lá do bicho é espada e armadilha Já colocamos lá as melhores que a gente tem E agora, galera A gente tem que ver, né? As runas desse bicho, né, mano? É... É, ele é um striker, né, mano? O torturador striker, sabe? Ah, aqui tá uma de força e duas de velocidade em equipe Acho que ficaria interessante, mano Uma de força e duas de velocidade em equipe Acho que ficaria show Porque ele vai ajudar com a velocidade os caras Vai ter um pouquinho de força também Acho que fica show, tá? Mas dependendo da sua estratégia Se você quer que ele tenha mais força Você coloca a runa de força Quer que ele dê mais velocidade Coloca mais velocidade em equipe Quer que ele tenha mais velocidade Coloca velocidade individual Você que escolhe aí Depende da sua estratégia Se você pegou esse bicho e quer usar, tá? Mas aqui Vou usar desse jeito aqui Que ele dá velocidade pra equipe E tem a força também Pra causar mais dano E a gente vai testar em batalha Vamos lá, então, testar esse bicho Vamos lá, então, galera Let's go Para essas batalhas Vamos ver o Piranhaque em ação Vocês viram aí que eles têm umas torturinhas, né? Nanovírus, toxinas e veneno Vamos ver como é que ele vai se funcionar aí nessa partida Lembrando que veneno causa um pouquinho de dano E reduz o poder do cara Isso não é uma tortura tão interessante Aí o toxinas causa um pouco mais de dano E aplica vulnerável no cara Isso aí é interessante Você vai causar mais dano nesse cara E o nanovírus causa um pouquinho de dano É bem pouco Mas o melhor do nanovírus É que ele bloqueia efeito positivo Então, se o inimigo tentar ganhar novos efeitos positivos Quando ele estiver com o nanovírus Ele não vai conseguir A não ser que ele remova esse nanovírus antes, tá? Então, isso que é um interessante, tá? Vamos ver os efeitos positivos dos caras aqui Pra eles perderem a imunidade e a tortura Vamos ver o que essa bicha vai usar Eles estão com bastante tortura já, tá? Mas, nada de mais Lembrando que o Piranhaque no ranking 3 Ele começa já aplicando veneno nos caras, tá, galera? Já começa aplicando veneno Aqui ele só tem imunidade e possessão no nível 100 E vamos lá Vamos ganhar aqui esse imunidade e controle Imunidade e tortura Ancestral do Bruno Nós estamos enfrentando o Bruno aqui na batalha, galera E o Bruno sempre gosta de mostrar esse ancestral, né? Toda batalha amistosa que a gente faz com ele Ele tem que mostrar esse ancestral É inacreditável Só porque o cara tem ancestral Então, ó Tem um grupal aqui que aplica toxinas Tem esse individual aqui Que causa dano a um depois a todos E aplica toxinas e veneno a todos É esse que nós vamos usar, tá? A gente vai direcionar aqui no Uriel Que ele vai causar o dano no Uriel Depois a todos E aí vai aplicar os efeitos a todos No caso, não aplicou nesse bicho que ele tá com evasão E não aplicou no Uriel porque ele tem evasão em área, né? Então, como o efeito é grupal Não acertou nele, tá? Ahn... Nós podemos meter aí mesmo Beleza Possuímos a Maldeta Lick Espero que ela use alguma coisa Vamos lá A Maldeta Lick é boa Obrigado, obrigado, obrigado Agradeço, agradeço Nossa Natum vai atacar agora Vamos aumentar nossa vida aqui e tudo mais O Uriel vai remover os efeitos positivos Se ele não morrer... Passou longe de morrer na verdade Vamos lá Vamos ver o que o Uriel vai fazer Recarregou, beleza Vamos dar regeneração aqui O detalhe que foi de base Mas vai voltar por causa da essência de Flamira Que isso, hein, Bruno? Usando a essência de Flamira Depois fala mal das minhas relíquias Depois fala mal das minhas relíquias Aí, ó Tomou, tomou Tá usando a essência de Flamira Brincadeira de mau gosto, né? Brincadeira de mau gosto Ah, essa essência de Adonia Nossa, levou o meu Uriel, mano Ainda bem que eu volto, né? Tô de boa, tô de boa Beleza Já tem só... Ah, o Uriel dele também volta, né, mano? Tinha me esquecido dessa situation Beleza, o Grifânia dele vai atacar Vamos ver o que ele vai fazer Ganhou evasão Só sabe fazer isso Então tá Vamos usar o individual aqui, ó Remove 30% da vida total de inimigo E aplica nanovírus no inimigo Errou o nanovírus Mas tudo bem Ah... Atum Ah, mata esse Uriel aí, Atum Beleza Agora que só tem o Grifânia Suave demais Vamos remover essa evasão dele E agora o nosso Piranhaque Faz a festa Já vamos meter aqui, ó É... Toxinas Toxinas e nanovírus Toxinas e nanovírus no cara Agora a gente causa mais dano Que o normal nele Por causa da toxinas E se ele tentar ganhar Efeito positivo Ele não consegue Eu acho que ele vai morrer aqui É... Mas se ele tentasse ganhar A invasão lá de novo E tal Ele não ia conseguir, tá? Por causa do nanovírus Que bloqueia novos efeitos positivos Beleza? Ó, tá lá, ó E não funciona com efeitos Que ele já tem, tá? Então, por exemplo Se eu tentar aplicar nanovírus nele aqui agora E ele não tivesse essa evasão Só tivesse o dobro de dano Eu não ia remover o dobro de dano dele, tá? Funciona com novos efeitos positivos Ele não consegue ganhar novos efeitos positivos Com o nanovírus Mas os que ele já tem Continua nele Você não remove, tá? Se não seria apelão demais A pessoa nanovírus Removeu os efeitos atuais E bloquear os efeitos futuros Aí seria sacanagem, né? Mas ele só faz isso também Quando o cara é de metal É... De metal não Quando o cara é de luz, né? Causa mais dano ainda Porque o nanovírus causa dano de metal E aí dá crítico e tal Tem aquela situação toda do crítico Como você já sabe Vou deixar o piranhaque finalizar aqui Com esse ataque aqui É um dano até interessante, né? Aquele ali é o que remove 30% da vida total E é isso Vencemos aqui com o piranhaque, tá? Bom, galera Então testamos o piranhaque em algumas batalhas É um monstro até que tem umas torturas interessantes Tem um dano legal É um monstro legal, cara Sinceramente eu curti o monstro, tá? Tem umas torturas aí Pode ser bom pra guerra O problema mesmo é a gente pegar nível 100 E ter que usar nível 100, né? Pra galera que é avançada Tem uns bichos tudo 150 Os principais 150 Não vai abrir mão de um 150 mesmo O mítico abissal sendo mais forte que os outros míticos Não vai abrir mão de um mítico 150 Pra usar um mítico nível 100, né? E como a gente não consegue upar os míticos abissais Acaba complicando Mas se fosse considerar só os ataques desse monstro São ataques bons, na minha opinião, tá? As características dele que são ruins, né? Ponto negativo dele Mas em outra contrapartida Habilidades legais e relíquias legais também É um monstro legal, na minha opinião Pra galera que tem aí os monstros nível 100 Nível 110 Pegou esse bicho lá no evento de conjuração Mandou pro nível 100 Ele pode ser bastante útil pra você Mas pra galera que tem uns bichos Pelo jogo O Pidio Uriel 150 Não vai abrir mão de um bicho 150 É pra usar o Piranhaque nível 100, né? Se for poupar o Piranhaque Vai ter que gastar muito recurso Ou ter muita sorte Então acaba ficando nesse meio termo Mas, olhando o monstro em si É um monstro interessante, na minha opinião Consegue causar um dano legal Tem umas torturas legais aí Dá pra fazer bastante coisa com ele Principalmente na guerra PVP não, tá? Mas em guerra dá pra brincar um pouquinho Nesse caso que eu falei, né? A galera que tem nível 100 e tal Que usa os monstros nível 100 ainda, tá? E o vídeo foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha os amigos E nos vemos no próximo vídeo do canal Valeu, falou, fui